E já estou aqui pronta Só passar um perfuminho E agora vocês acham que acabou, né? Acabou não Vou lá pra casa do Lu porque Vamos gravar um negócio Um job Ele, Rafa e eu Ai gente, então Passei aqui pra dar boa noite pra vocês Já estou indo dormir, estou muito cansada hoje Levantei cedo Chegamos aqui em São Paulo No shopping, fazia umas compras Lá pra casa de Mangaratiba Cheguei aqui no apartamento da Poli Já era mais das 6 horas da tarde E assim, estou muito cansada Tomei um banho agora E vou, Deus quiser E graças a Deus Por tudo, boa noite Dorme com Deus e até amanhã Beijo pra vocês Tchau 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 Amo vocês, tchau